Olá pessoal, professor Leandro Martins novamente com vocês, vamos dar continuidade ao nosso curso de Windows Server 2022, vamos falar aí nesse tópico sobre virtualização, vamos abordar aí aspectos do Hyper-V, do hipervisor nativo da Microsoft, vamos falar de Live Migration, tipos de virtualização, virtualização de rede, virtual machines, máquinas virtuais, containers também, certo? E um pouco também de Windows Admin Center, certo? E vamos fazer alguns exercícios também. Iniciando, né, a virtualização aí no Windows Server 2022 é uma das funcionalidades centrais, tá? Vai permitir as organizações criar e gerenciar ambientes de máquinas virtuais, né? Lembrar das VMs, né? Das máquinas virtuais, oferecendo uma plataforma aí para consolidar servidores, executar múltiplos sistemas operacionais em um único servidor físico, então, múltiplos e criar ambientes de desenvolvimento e testes isolados, né? visualização, isolamento, né? Virtualização também, lembrador, isolamento, somente com os containers, né? Certo? Então, o Windows 2022 Server, ele continua a suportar, né? Expandir capacidade de virtualizações através do Hyper-V, né? E outras tecnologias, né? Que nós vamos falar. Então, vamos começar aí a apresentação. Começar aí pelo Hyper-V, né? Que é o, como eu já disse, o hipervisor ativo da Microsoft. Permite a criação e gestão de VMs no Windows Server 2022, né? Então, a solução de virtualização Body Metal, né? Que significa aí o Body Metal que é instalado diretamente no hardware do servidor, né? Instalado diretamente no hardware do servidor, certo? Instalado diretamente no hardware do servidor e não requer sistema operacional adjacente, né? Não requer outro sistema operacional, né? Então, os principais recursos aí do Hyper-V aí no Windows Server 2022, a gente pode citar as máquinas virtuais, as VMs, né? Que vai suportar a criação de máquinas virtuais que podem executar diversos sistemas operacionais, incluindo aí diferentes versões de Windows e Linux, FreeBSB, tá? Sistemas Unix também, então... Win, Windows, Unix, Linux, né? Compatibilidade com diferentes gerações, né? De máquinas virtuais, suporta diferentes gerações, oferecendo os recursos, né? E desempenho adequado. O VHDMX, que é o suporte de discos virtuais, que oferece tamanhos maiores, aí até 74TB, né? E resiliência contra corrupção de dados. Continuando aqui os principais recursos, né? Do Hyper-V no Windows Server 2022, o Checkpoint, né? O Snapshot, ele vai criar aí Snap... Snapshots... Com as imagens, né? Snapshots de VMs... Então, facilitar aí, capturar o estado atual do sistema, né? Permitindo um retorno, um rollback aí, em caso de problemas, né? É o rollback em caso de problemas, certo? O LiveMigration, né? Que permite a migração de máquinas virtuais aí entre hosts e Hyper-V sem tempo de inatividade perceptível, né? É ao vivo ali, né? Do nome do Live aí. Esse está essencial aí para manutenção e balançamento de carga. Então... É migração aí... É ao vivo aí, sem tempo de inatividade, né? Sem tempo de inatividade perceptível. O Nested Virtualization, né? Que é o suporte para virtualização aninhada, né? Que permite, com o evento, uma máquina virtual execute outras máquinas virtuais, Facilitando o teste de desenvolvimento, ambientes de teste de desenvolvimento, certo? É uma... Uma VM... Executando... Outras VMs... Para ambientes de teste aí, desenvolvimento e virtualização de rede, né? Vai permitir equipamentos virtuais aí, como switches, NAT, né? E suporte para software-defined networking, né? É... É a rede definida por software, né? A virtualização de equipamentos de rede. Aqui, equipamentos... Equipamentos... De rede, tá? Envolve a organização e o procedimento lógico de implantação que considera os requisitos aí de segurança, recursos de acesso ao projeto, né? Do projeto, né? Então, quando você vai fazer uma virtualização, você tem que levar em consideração e requisitos de segurança e de recurso. Primeiro estágio é saber a... Recoletar o registro das informações de desempenho para a carga de trabalho da máquina virtual, né? Você tem que saber... O comportamento, né? Com...porta...mento... Da... VM, né? Certo? E a segunda etapa é a otimização do servidor virtual, é verificar os recursos mínimos necessários, né? Para a configuração das máquinas virtuais. Aqui, no comportamento, você vê como ela roda, geralmente, né? A carga de trabalho e aqui os requisitos mínimos, né? Eles podem ser ajustados também depois, tá? É... É bom colocar isso aqui também. Recursos mínimos... Podem ser ajustados posteriormente aí, tá? Continuando aí, a segurança na virtualização, ele traz... O Windows Server 2022 traz várias melhorias de segurança voltadas para imediatos virtualizados, né? As... As VMs aí protegidas, né? Criptografia de estado da VM, de discos virtuais, né? Além da prevenção de acesso não autorizado, né? Mesmo por administradores dos hosts. Dos hosts aí, então, tem o controle de acesso... De acesso às VMs e criptografia, né? Então, tem aí a prevenção do acesso não autorizado e criptografia de estado da VM, né? O Credence Guard, né? Que melhora a proteção aí contra ataques direcionados a credenciais de memória, né? Isolando as partes mais críticas do sistema operacional de acesso não autorizado, certo? Então, proteção contra ataques direcionados a credenciais de memória. Security Boots, que garante que apenas o software confiável como sistemas operacionais e drivers assinados, né? Seja executado pelas VMs, né? Então, o software confiável... Confiável e assinado, né? So e drivers assinados, certo? Também é a autenticidade aí desses equipamentos, desses softwares, né? Equipamentos, não, softwares. E o Security Core Server, né? Que combina funcionalidades de segurança de Security Boots, criptografia de memória, certo? E um processador... TPM virtual para proteger contra ataques de firmware e rootkits, né? Então... Para proteger aqui... Contra... Ataques de firmware e rootkits... Que são difíceis aí também de serem detectados, né? Que eles vão atingir o kernel do sistema operacional, certo? Então... Isso aí garante aí a proteção aí contra esses ataques de firmware e rootkits. Falando aí dos containers, tá? No Windows Server 2022... Containers vão servir aí para isolamento, né? Então permite a execução isolada de aplicativos... Execução isolada de aplicativos e um único kernel do sistema operacional, né? Então, onde se for... Temos o Windows Containers, né? Que oferece isolamento leve para aplicativos... Compartilhando o kernel do Roche... Ideais para carga de trabalho que exigem inicialização baixa, rápida, né? E baixa overhead, né? Então aplicativos aí que... Compartilhando o kernel, né? Que ele tem que ter uma velocidade de execução mais rápida, né? Os Hyper-V Containers... Então cada container é executado em uma máquina virtual isolada... Oferecendo maior segurança em comparação aí com os containers tradicionais... E o suporte para Kubernetes, né? Que é para orquestração e gerenciamento de clusters de containers em larga escala, né? Certo? Então relacionados aí ao Kubernetes, né? Com orquestração e gerenciamento de clusters de containers em larga escala, né? Você não põe mais seguro aqui é o Hyper-V Containers, certo? Mais seguro... Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui... Para o bloco aí não ficar muito grande... Nós vamos voltar logo mais aí com o resto da teoria aí... Sobre virtualização aí no ambiente Windows Server 2022... Eu agradeço aí a audiência de vocês... Espero que a aula tenha sido proveitosa, né? Sendo que nós vamos continuar aí com mais teoria e exercício depois... Eu mando um abraço, né? Para cada um de vocês... E a gente se vê aí logo logo aí... Para continuar falando aí sobre virtualização... No Windows Server 2022... Então, pessoal, um abraço... Até mais!